Drogaria Mais Vida tem muitos produtos e como é estreia no Shop News tem muitas promoções. Dá uma olhada. Esse sabonete íntimo Dermacid por apenas R$ 12,99. Tintura creme colistom por R$ 11,99. É pra cliente Shop News. Cimegripe por R$ 7,95. E linha de suplementos em geral, integral médica com condições especiais. Anote o telefone que eles entregam. 4-7-9-4-5-5-0-7. Ou vem direto. O Adotor Deodato Vertimer 4-6-7 Brascubas. Esquina com a Schwartzman. Drogaria Mais Vida.